Eu vou, eu vou comer só... Fora que você vira um esquilo. E aí, Kokuda. Oi, Kokuda. Ô, Nick. Oi. Você que já tirou os quatro dentes, você pode me ajudar na recuperação? É quieto, mimi. Eita. Ai, que fofinha. Não é essa não, eu acho. Desculpa, desculpa, minha sobrinha, que eu achei que era a criança chata. Como assim, minha sobrinha? É filha de quem? Ah, é, me chamou de mimi, eu chamo de sobrinha. Você é filha de quem, minha querida? Você é filha de quem, Kokuda? Eu sou filha das minhas mães. Ah, é? Não, ainda bem. Imagina ser filha da prima, que loucura. Pois é, eu não sabia quem sou no filho de prima. É, eu vou ter concluído. Eu sou a mãe, ô, titia. Essa é a Ju e a Mia. Comprou cigarrão. Que Mia? Ué, que Mia, minha filha. Que Mia. Você não conhece? Não, que Mia, pô. A minha, a minha mãe. Qual que é teu nome, minha mochinha? Opa, galera. Meu nome é Estela. Estelinha. O que dá quanto? Estelinha. Estela. 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 Ô, Miqués, aquela que tá nas costas do mano, do Camisa do Brasil, é a tua namorada? Eu acho que é a que o Miqués beijou ontem. Você é que você beijou ontem? Eu não beijei ninguém ontem. Você sabia, Nick, que o Miqués beijou ontem a mulher? Fica beijando as nove e aí, fica dando em cima de mim. Ô, Miqués, não quero mais ele também. Ô, Stephanie. Ô, Nick, se você não quiser o Miqués, eu tô por aí. Stephanie. É, agora o meu partido vai ser o Ninja. Não quero a gente jogando esse Miqués do Mundo. É. Fazendeiro, velho. Estela. Ah, Estela. Ah. Ô, minha Fiona, imagina, ó, nossa criazinha assim. Fudeu, fudeu, começou o drama. Você quer ter um dia de babá? Aproveita. Quer, quer, minha Fiona? Quer pra você já treinar? Pra você já treinar pra nossa cria? Vamos, vamos. Eita. Tu vai ser pai, Toddyn? Eu tô querendo, Ninja. Não, não vai ser pai ainda, não. Botar mais uma filha autona no mundo. Posso ter teu filho? Não, não, vai ser criança, né, meu filho? A gente pode adotar ele. O que que você acha? Não, não, eu quero um. Mais fácil. Não, mano, vamos adotar um. Tu já é meu sobrinho, então? Eu quero fazer acontecer. Ela tá pedindo colo? Eu quero fazer acontecer. Mas tu quer fazer do... E aí? Vai, mamãe, pega ela no colo, mamãe. Tem dias que eu vou ser o filho do Toddynho, dias que eu vou ser eu. Vai ser dois. Eu não sei pegar criança. Sei isso. Posso ser dois. Como não? Eu tô me pegar. Vem aqui, criança. Me ensina, Niki. Vai, mamãe. É estrelinha, não é criança. É... Nossa. Mano! Ah, não, pera, 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 pera. Que isso, mano? Mano, que isso? Ô, filhão. Crião. Levanta o braço. Tá carregando a criança, não? É assim. É um chaveiro, mano. É um chaveiro, mano. Mas ela fica grudada... Ela fica grudada aqui. Ela vira um chaveirinho. Ela vira um chaveirinho, ela. Vai no casal sete. Casal sete. Casal sete. Aí pega ela. Casal sete. Confia no casal sete. Que porra é essa? Mano! Pronto. Vamos fazer um aranhado? Peraí, fica parado, Bir. Vem, vem, vem. Faz o bandeirão, faz o bandeirão. Parado, Bir. Peraí. Oi, você imita o CD pegando. Eu vou atirar, policial. Mano de Manoela, Manoel. Isso, Mano de Manoela. Tá. Tá bom. Deixa eu dar uma... Ô, filhinha. Eu queria ter uma... Eu vi um dia a mulher... É, minha filha. ...a criança no colo, assim, na barriga, assim. Ô, minha filha. Oi. Obrigado. Aí, ó. Como é que tá? Mamãe tá saindo bem? Ai, carro de polícia. Vai, aprendeu a me segurar. Nossa, aprendeu uma... Já é um passo. Tá com fome, Bir. Já é um grande passo. Vou sair, não. Tá com fome? Não, tô com o dedo. Vai, faz ele me abrir. Tá com água. Que que você tá grávida, menina? Ó, minha filha aqui, ó. Oi, ó. E aí, que que você tá achando dessa experiência, mamãe e Fiona? Até agora tá... Tá tranquila. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Viu como é fácil? A gente já pode fazer? Não, ainda não. Eu vou conversar com ela pra conhecer ela melhor. Vem cá, filho. A gente pode ir na loja de roupa? A gente pode. Vamos lá, então. Você quer ir junto, papai do ano? Vamos lá, então. Vamos lá, minha família. Vamos lá. Aqui, calma daqui. Sobe, irmão. Sobe, irmão. Sobe, irmão. Sobe, irmão. Vem cá. Ô, tiro na frente da criança. Ó, minha filha aqui, mano. Ó, minha filha aqui, mano. Ó, minha filha aqui, rapaz. Respeita minha filha, rapaz. Respeita minha filha, rapaz. Fica dando tiro na frente dela, meu. Respeita minha filha, rapaz. Ninguém me respeita. É, você viu, né, filha? Eu tenho uma hora. Seu pai é criminoso, relaxa. Você é bandido? Eu sou. Não é não, claro que não. Quer dizer, não sou não. Não, não é. Que estilo de roupa você tem? Deixa eu ver suas roupinhas. Várias. Mostre pra gente escolher uma. Olha, essa descalça eu gostei. Olha minha webfamília linda, pessoal. Olha minha webfamília aqui. Olha minha webfamília descalça. Mas a com a meia achei mais fofa. Boa, boa, Damito. Gostei de todas. Essa aqui vem da Laude. Essa aqui vem da Laude. Essa aí, essa. Essa. Quer escolher o cabelo? Oh, minha filhinha. Deixa eu ver as cabelinhas. Oh, minha filhinha aqui. Nossa. Nossa. Cada dia que passa dá mais vontade de meter uma criança no mundão. Esse cabelinho com o patózinho. Ou esse... Não, esse rabo de cavalo igual o meu. Esse. Isso. Nossa, mas você tá meio barrigudinha, né? Tô. Tá comendo demais. Não, eu tô saudável. Vamos fechar a boca. Eu tô saudável. Não, para de falar assim com a criança. Perdão, filha. Tá saudável, filhota. Eu sim, eu tô saudável. Que linda, filha. Acho que tá. Não tô com verme. Vou ter que te levar pra ver isso daí. Mas eu fui. Ah, tá. Já fui. Fui aonde? Coloca essa da mamadeira. Esse sentinho da mamadeira. Esse? Aham. Oh, vamos respeitar aqui. A criança tá se vestindo, meu. Respeita o espaço dela. Falou, né, mano? Tá se fazendo surdo aí, amigo? Oh, amigo. Oh, amigo. Ah, te deixa. Eu tenho educação. Vamos lá, filhota. Vamos lá, mamãe. Educação do carro. Vai lá pro carro, vocês, viu, meu amigo? Tá bom. Oh, e aí, mano? Você não tem educação, não? Chapa. Hein, xará? Hein, caralho? Fusão do caralho. Toma cuidado, viu? Então. E aí, vamos lá.